O CompuSci é um laboratório de pesquisa e prática profissional mantido pelos cursos de ciência da computação e sistemas de informação do Univem, que congrega ações e oportunidades para os alunos no âmbito da pesquisa científica, de projetos de prática profissional com grandes empresas de TI da nossa região. Por meio de parcerias estratégicas com a CERT, por exemplo, e as empresas de TI de Marília, o Campus Univem mantém dois centros de inovação privados, a BVTEC, mantido pela Boa Vista Serviços, e a LocalWeb mantém o Trelabs, que é um laboratório de pesquisa que também desenvolve tecnologias para o seu grupo. Esses centros de inovação oferecem oportunidades de estágio, oportunidades de emprego para os nossos alunos dentro da universidade e faz com que durante o curso o aluno do Univem, dos cursos de ciência da computação e sistemas de informação, tenha acesso às melhores oportunidades do mercado de trabalho. O CompiSai disponibiliza em sua infraestrutura laboratórios de pesquisa, onde os alunos dos cursos de ciência da computação e sistema de informação possam desenvolver seus trabalhos de iniciação científica desde o primeiro ano de curso. Para suportar esses projetos, dar suporte a esses projetos, o CompiSai faz parceria com órgãos de fomento à pesquisa, como o CNPq e a FAPESP. Além disso, possibilita ao aluno também que faça intercâmbios internacionais usando de programas como Ciência Sem Fronteira ou programas de empresas parceiras como Santander. O laboratório de pesquisa ainda conta com o auxílio do MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Através da lei da informática, aproxima então do laboratório a indústria regional, desenvolvendo projetos específicos na área de computação e sistema de informação para a indústria regional. O CompiSai mantém uma série de parcerias estratégicas acadêmicas com grandes universidades do Brasil do exterior, como o UFSCar, USP, Unicamp e Unesp. Tais parcerias viabilizam o desenvolvimento de projetos em conjunto, projetos na área de arquitetura de computadores, de segurança da informação, interação humano-computador, gestão da informação e várias outras. Essas parcerias e projetos também viabilizam o ingresso dos nossos alunos nos melhores programas de mestrado e doutorado do país. Eu sou aluno de ciências da computação, eu estou envolvido com o CompiSai desde o primeiro ano, desde o segundo semestre do primeiro ano de computação, a convite do professor Leonardo Bottega e também de conhecimento do curso. E desde o primeiro ano a gente já começou um projeto grande, que é aqui do Niven, e desse projeto surgiu a oportunidade de parceria com diversas empresas da região, participação de vários congressos, um congresso em São Paulo, um congresso internacional, que a gente viajou agora em agosto de 2015 para Los Angeles para apresentar nesse congresso. E o responsável de tudo isso foi a oportunidade que o CompiSai deu junto às bolsas de pesquisa e a outros órgãos de fomento. Oi, meu nome é Matheus Ferrarone, eu sou aluno do curso de ciência da computação do Niven, e desde o primeiro ano a gente se envolveu com a pesquisa junto com o CompiSai, os professores daqui, e com isso a gente conseguiu participar de um projeto grande, desenvolver nesse tema, conseguiu a bolsa da pesquisa e apresentando e desenvolvendo esse tema a gente conseguiu levar ele para alguns eventos no Brasil e fora dele, inclusive em Los Angeles, que foi que a gente voltou agora faz pouco tempo. Com o auxílio do CompiSai e do Niven, também foi possível apresentar alguns projetos para as empresas, criar um network importante onde a gente consegue começar nosso próprio trabalho e crescer dentro dele. Legenda Adriana Zanotto